E partiu Mato Grosso, ano novo! 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá para o Mochaz O Mochaz O Mochaz O Mochaz O Mochaz O Mochaz Ó galera Seja bem vindo a fazenda cabaré do nosso amigo Paulo É noz É a galera do barulho Está chegando Ó onde a Kombi veio parar É noz Música 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 Chorando já, bebeu quatro TV, já tá chorando? Imagina quando ela bebeu, bebeu Ela tomou um banho em gelada É uma delícia! Pô, faz uma selfie aí! Vamos, senhor! Música 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 Tem a brilha do que? Música Não deixou não é Oh! Vamos lá! Bora, gordinho! Eu não sei, é um pedaço que é muito grande, né? Aí a gente ia falar que está brigando, é um pedaço que é pedaço que não quer. Não, não, não. Uuuuh! Uuuuh! Música Música